Eu quero fazer um brinde. Eu quero levantar um brinde a essa palhaçada que é a minha vida. Como é que é transitar nisso assim? Porque você transitou sempre muito no teatro, né? Quer dizer, o teu ofício, a tua história é o teatro. De alguma maneira, mesmo sendo no teatro, eu sempre, talvez por essa paixão, esse interesse pelos limites, por até onde a gente expande os territórios, em quase todas as minhas peças, de alguma maneira, tinha alguma questão sobre o olhar que tem a ver com a câmera e, portanto, tem a ver com o cinema, independente de ter ou não uma projeção. Então, por exemplo, no Leitor por Horas, que eu acho que você assistiu também, eu mudava o cenário porque o meu desejo era como é que você via sob outro ponto de vista, como se você tivesse um zoom ou uma distância colocando longe, distante e próximo. No Carícias, eu criei umas arquibancadas topográficas, que elas subiam e desciam, que também tinha a ver com a ideia do público ser a câmera. E o Conjugado, que é a peça que inicia essa trilogia, com a Malu, a gente fez um documentário para fazer essa peça e, no final, esse documentário era apresentado para o público. Então, eu estou querendo dizer que, de alguma forma, esse namoro com o cinema estava ali. Não há fronteira, né? Na verdade, o que você faz é um exercício de linguagem, seja ele onde estiver. Exatamente, um exercício de linguagem. Aí eu ponho abusadamente o pé num lugar, abusadamente o pé no outro e vou... Mas é curioso como você tem audácia, assim, de se colocar em segurança disso, né? Como é que foi com a equipe de cinema, por exemplo? Foi bem bacana, porque eu digo que eu trouxe a minha família do teatro e o Flávio Tabellini, né? Que é o produtor, trouxe a família dele de cinema. E teve uma coisa muito legal, porque talvez o que a gente estava propondo ali era uma proposição de linguagem tão diferente que, para todos nós, era muito novo. Então, a gente teve um encontro junto, de somas iguais, sabe? Eles puderam dar ideias também. Exato, totalmente, totalmente. E eu lembro quando eu convidei o Valtinho, né? Que o Flávio, inclusive, sugeriu falar chama o Walter Carvalho. Eu falei, mas gente, o Walter Carvalho? Ou o Walter Carvalho? E ele falou, não, chama porque ele é muito instigado pela pesquisa, pelo novo. E foi muito bonito quando eu chamei ele, porque ele me disse uma coisa parecida com isso, assim. Ele disse, há muito tempo que eu espero um convite como esse. Olha que lindo. Em que eu posso experimentar, em que eu posso me colocar em risco, né, junto. E, de fato, todos nós estávamos ali. Isso foi muito legal no projeto. Assim, eu acredito que o risco tem que ser de todos, né? Para uma coisa realmente inovar e a gente estava junto ali.